Música 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 Que viva la cultura callejera, la que es en las calles, en los barrios, la que es en el corazón y en las flores Música 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 Que sim, pois esta cidade Aja, aja Talvez se encontro, uma felicidade De mágico este lugar, mientras vamos Más alegria se vê, nas calles saíram Com a cruzação, com a cruzação Alguém vai dar atenção 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 Você não vai dar atenção E aí Ei, 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 ei E a Этоios é Eu te entendo Nas cinco a sextas de lugar A água aqui dentro da água E assim foi sexta-ciulda E assim foi sexta-ciulda E assim foi sexta-ciulda